O que é que você está falando? Você e sua avó são duas loucas. Você não sai desse quarto. Bota pra mim de céu o que está acontecendo. Quem é que você está pagando em troca dos seus segredos? Eu não tenho nada pra te dizer. Tenho todo o direito de saber. Primeiro porque eu sou sua mulher. Segundo porque eu estou dando dinheiro pra você pagar o seu chantagem. Me deixe em paz e vai cuidar da sua vida. Nada disso. Você vai me dizer agora mesmo que... Vai me dizer o que está acontecendo. Escuta aqui, Vanessa. Escuta você. Se você não calasse sua boca, eu acabo com tua raça, tá ouvindo? Eu acabo com tua raça, Vanessa. Não, não, não. Para com isso. Cala sua boca porque eu não suporto mais você. Aliás, devia ser uma boa solução. Acabar com você. Assim eu herdava tudo que era seu. É, Vanessa. Herdava tudo seu, Vanessa. Não faz isso, não é? Bota, cala sua boca. Vanessa, você está louco? Você quer matar a Vanessa? Oh, meu Deus, que barbaridade. Vê se você não se mete também. Velha. Você vai se imaginar que ele ia me matar. Ele ia me matar, vovó. Calma, meu amor. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.